Música Crime não promete mas compromete Noite e dia eu sou homem cego Mas nem toda a gente consegue Quem tem medo não se mete Noite e dia eu sou homem cego Mas nem toda a gente consegue Quem tem medo não se mete Prontito como em qualquer profissão Não é para todos Se és mau trabalhador, tu és despedido como aos outros Tenho cuidado com o que escreves, qualquer dia tu vais dentro Não dá para ser bandido e rapper ao mesmo tempo Tudo na vida tem um timing, um momento E por mais boa que ela seja, acaba a fuder sempre E se eu for para isso, será que tu ficas comigo? Duvido amor sem pila, é bonito mas é um mito Não acredito, vi uma chance e agarrei com as mãos, pés e a cabeça Porque tenho um sonho de me reformar aos 40 Só que o crime não promete, mas compromete Noite e dia sou meio cego, mas nem toda a gente consegue Quem tem medo não se mete, não promete, mas compromete Noite e dia sou meio cego, mas nem toda a gente consegue Quem tem medo não se mete, não promete, mas compromete Noite e dia sou meio cego, mas nem toda a gente consegue Quem tem medo não se mete, não promete, mas compromete Noite e dia sou meio cego, mas nem toda a gente consegue Quem tem medo não se mete, basta para te ver Para que te possas envolver Leves o carro então, entres de arma na mão Rouba muito porque é desvio, se rouba aos poucos tu és ladrão Os bons não vão para o céu, mas eu sei para onde é que eles vão Então por mais pulgas que apeio não larga a vida de gão E se acreditas em Deus em nada muda a equação Então não sejas apanhado, Deus perdoa o juiz não O que eu faço é uma lição a cada letra Apesar de a escrever não a sigo a regra Mas algo fica gravado na minha cabeça Uma lembrança como estou bem mas posso voltar para a merda Porque o crime não promete mas compromete Noite e dia eu sou homem cego mas nem toda a gente consegue Quem tem medo não se mete Quem não promete mas compromete Noite e dia eu sou homem cego mas nem toda a gente consegue Quem tem medo não se mete Não promete mas compromete Noite e dia eu sou homem cego mas nem toda a gente consegue Quem tem medo não se mete Não promete mas compromete Noite e dia eu sou homem cego mas nem toda a gente consegue Quem tem medo não se mete